A Aparecida de Goiânia comemora 100 anos. A cidade ganhou várias homenagens e um bolo gigante. Depois de dois anos sem a realização de festas por causa da pandemia, a Aparecida de Goiânia não teria momento melhor para realizar uma festa. Nós ficou tanto tempo isolado, agora tem que festar um pouco, né? Agora tá bem, graças a Deus, tá todo mundo muito feliz com a volta de tudo. A Aparecida de Goiânia, que antes era conhecida como cidade dormitório, completa 100 anos e hoje acolhe mais de 600 mil pessoas e centenas de empresas. Chegamos ao 100 anos com uma cidade muito bem estruturada, do ponto de vista estrutural, financeiro e cultural e socioeconômico também. A parte das áreas de Aparecida está no caminho certo. As pessoas estavam ansiosas por isso e diziam pra todo mundo daqui 10, 15 anos, eu participei do centenário de Aparecida, isso é maravilhoso e é emocionante, a gente vê nos olhos da pessoa a alegria de estar morando da Aparecida e a alegria de poder fazer parte dessa história. A comemoração contou com um bolo de 100 metros e os aparecidenses vieram preparados, viu? Pra comer e pra levar pra casa. É 10 filhos que eu tenho, tenho que levar muito bolo. Tendas e arquibancadas foram instaladas em um trecho da Avenida Independência para receber os espectadores do desfile cívico, que também voltou a acontecer na cidade pela primeira vez após a pandemia.